Te amo, apacenta as minhas ovelhas. No sentido da palavra, é o amor filia, o amor da amizade, o amor dos amigos. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o seu grupo que está na igreja, a sua comunidade. Apacenta o ambiente onde você vive, onde você trabalha. Apacenta a sociedade, o amor filia. Apacenta os membros da tua igreja. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Sim, senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Vem do sentido do amor ágape. O amor universal apacenta o mundo, apacenta o cosmo, apacenta essa mãe natureza. Se torna um amor ecológico. Um amor desse que o Papa Francisco vem nos trazendo, o Fratelli Tutti, onde todos são irmãos. apacenta também as minhas ovelhas. Apacenta também as outras religiões. Apacenta o mundo, apacenta as nações. Olha a preocupação do Papa Francisco. Toda situação do mundo, ele está sempre orando. Agora, nessa guerra, a Rússia e esse outro país, Ucrânia, a preocupação do Papa, quer dizer, esse apacentar o mundo. Então, isso também é para cada um de nós que somos Pedro. Seu Edson, o autor me ama? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta a tua casa, teus familiares. Marinalva, tu me ama? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta os membros do Sagrado Coração. Apacenta as pessoas que fazem parte da sua paróquia. Apacenta as pessoas que moram lá no seu condomínio. Cristo me ama? Sim, senhor, eu te amo. Apacenta a natureza, tem amor pelos animais. Seja mais ecológico. Transmita esse amor ao mundo. Ame a natureza. Ame a Deus na natureza que Ele é o Pai, o Criador de todas as coisas. Então, esse sentido que Deus quer, esse sentido que Ele dá à igreja. Apacentar, trazer a paz, a concórdia, a boa vivência, a dignidade, o respeito. E tudo isso Ele quer dizer que o meu Sagrado Coração esteja em vós, que o seu Sagrado Coração, morada, casa do Espírito Santo, seja um coração de amor, de paz, de harmonia. Um coração que transmita a verdade, a justiça. Então, esse sentido que Jesus diz a Pedro, está dizendo a cada um de nós. Então, que esse amor verdadeiro, também possamos sempre repetir para Cristo Jesus, o Deus encarnado, o Deus que fez homem para se tornar humano. e, como diz um teólogo, tanto amor assim, só poderia ser realmente humano e divino. Então, também que em vocês, em cada um de nós, haja o humano, o humanismo, mas haja também o divino, para que as nossas ações sejam como Jesus disse, estando no mundo, sem ser do mundo. Estando no mundo, vivendo esse mundo, mas a cabeça, as ações, voltadas para o eterno, para o Cristo, que está dentro de cada um de nós. Então, que esse amor do coração de Jesus irradie amor a cada um de nós aqui, a todos os nossos familiares, parentes e amigos, a todo mundo, a todas as nações e a todo ser criado. Assim seja. Amém. Amém. Amém.